As vezes o levanto triste é cabrunhado De lembrar meu pago lá onde eu nasci Me dá vontade de voltar pra lá Mas se eu chegar lá eu não vou resistir Eu não vou ver mais meu cavalo amigo Eu não vou ver mais meu apeiro trançado Não vou ver mais nada que eu deixei por lá Só resta lembrar triste e amargura Lembro da lavoura que meu pai plantava Do arado movia junto a de boi Da velha carreta que eu puxava lenha Lembro da foicinha que eu cortava arroz Do bingo tordilho que o pai ensilhava E um zaino a cabrez que saia a tropear Lembro da escolinha onde eu estudava E depois voltava para trabalhar Não existe mais o capão do mato Aonde eu caçava e comia pitanga Às tardes da chuva eu pegava o envolve Uma braça de solo eu pescava na sangue Não existe mais o capão gamado Que pastava o gado na frente do rancho Virou lavoura e lavara tapera Nem ao som que era destino caranjo Terminamos o baile e deixamos batir Que a gente dançava nos fundos de campo Um lampião aceso num canto da sala E um gaideiro tocando sentado num canto À meia-noite café com biscoito Churrasco de ovelha assado de leitão E depois saia a vaneira das camas Que tempos bacana que não voltaram E depois saia a vaneira das camas E depois saia a vaneira das camas